Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira. Eu sou Monara Bonfim e hoje a gente vai mostrar como se monta uma barraca iglu. Muitas pessoas estão começando na aventura agora, começando a acampar e tudo mais. E muitas vezes uma coisa que para você pode parecer simples ou para mim, para ele é uma grande dificuldade porque ele nunca viu fazendo, né Monara? Exatamente. A barraca iglu é a barraca mais simples de ser montada, com exceção da nossa Tendaro. É a nossa Tendaro, mas aí eu vou deixar nos cards para você conhecer a nossa barraca de tempo. É isso aí, mas a iglu é a mais simples, mas não é por isso que não tem as certas manhas, né? Coisas que você tem que priorizar na hora da montagem. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. É isso aí, vamos mostrar alguns segredinhos. Então acompanha agora, já aproveita e já vai deixando o like. Vamos lá. Antes de montar propriamente a barraca, é preciso observar alguns pontos muito importantes que no caso se refere ao terreno, né Nilo? É, esse ponto principal serve para qualquer modelo de barraca de chão. É você analisar um local que seja reto, para não ser desconfortável, dormir de cabeça para baixo. Ou escorrendo, né? Ou escorrendo. Verificar se não tem calombos, pedras, tocos, coisas desse tipo que vai deixar a sua noite completamente desconfortável. Formigueiros. Formigueiros, cupinzeiros e coisas do tipo, porque elas podem destruir. E principalmente, nunca arme a sua barraca embaixo de árvores que estejam com galhos podres ou principalmente na beira de rio que pode chover e encher. Então tome cuidado com isso antes de você começar a montar a sua barraca. Também é bom observar se não tem passagem, né? Sinal de passagem de água, de enxurrada, porque você pode ser vítima, né? Qualquer barraca é composta por diversas peças e você sempre tem que conferir antes de sair para o acampamento se tudo está dentro do saco da barraca, se não, você pode passar um perrengue, né, Monara? É, se você sair de casa e ficar faltando a vareta, principalmente a vareta, né? Que às vezes ela costuma quebrar ou perder algum pedaço, então tem que estar sempre de olho se as varetas estão perfeitas, se tem todos os specs para a sua barraca, né? Às vezes fica faltando um, é melhor sobrar do que faltar. E a barraca, ela é basicamente composta pela barraca em si, né? O quarto, as varetas para levantar a barraca, os specs para firmar ela no chão e o sobreteto que é a lona para cobrir da chuva, né? Impermeabilizar a barraca. Isso pode variar um pouquinho de acordo com o modelo da sua barraca, mas olhe direitinho as especificações para não esquecer nada. Se você gosta do nosso conteúdo, saiba que ele só é possível graças aos nossos apoiadores. Então em todos os nossos vídeos você vai encontrar na descrição os links das lojas e também cupons e descontos especiais para você. Vai lá, aproveita! Então a gente organizou aqui na sequência de montagem, né? Do quarto, as varetas, os specs e o sobreteto, mas não são todas as barracas que são montadas nessa ordem, né? A nossa aqui vai ser montado o quarto, estendido para ver o tamanho que vai ocupar. Depois é montada as varetas para erguer o quarto, né? Montar a barraca em si e especada no chão. Por último a gente vai colocar o sobreteto, que é a cobertura contra a chuva, né? Mas nem todas são assim. Existem alguns modelos que você vai primeiro colocar o sobreteto e depois esticar tanto o sobreteto quanto o quarto com o mesmo spec. Esse modelo não precisa disso e por isso essa sequência você acompanha agora a montagem. Nesse momento aqui você é delicado. limita onde você quer que a sua barraca fique. Tem que sempre cuidar porque algumas do sobreteto tem um avanço ou tem um avanço para trás. Então se você colocar muito apertado não vai dar para montar. Essa aqui é esse espaço que a gente vai utilizar e a partir de agora a gente vai erguer ela com as varetas, né? E cada um ajuda aí esticando elas. Tome sempre cuidado com as varetas porque na maioria dos casos as varetas são feitas de fibra de vidro e isso quebra bem fácil. Então é bom ter um cuidado aí. E para quem nunca montou é basicamente encaixar a ponta dentro do suporte de metal e ela vai se formando. E outro detalhe é, geralmente quase todas as barracas tem isso aqui, que é um elástico dentro. Isso aqui é uma das coisas que primeiramente estraga na barraca porque as pessoas não tem cuidado, estica de qualquer jeito, então toma cuidado para você não perder essa função. Outro detalhe, a maioria das barracas iglus vão ter essas duas varetas apenas, então é aqui que você tem que se prender. Essa especificamente tem uma a mais, então a gente vai mostrar como esticá-la também, mas na maioria das vezes você não vai precisar dessa daqui e geralmente não vem, tá? Esse modelo é que tem um avanço na frente, mas nada muito complexo. Como que a gente vai fazer agora nesse momento? Isso é muito importante. A vareta você não pode puxar, ela sempre empurrar, lembra que tem o... O elástico. O elástico e tal. Então um abre o caminho, o outro vai empurrando. Então vamos colocar esse aqui primeiro, Monana? Eu vou avançar aqui. Olha como ela está avançando, ela pôs o pé debaixo da barraca para poder chegar mais para frente. Muita gente esquece e pum, aí suja a barraca inteira e não é legal. Aqui tem os espaços, fica bem nítido onde tem que passar. É, e aí ele vai apenas empurrar, porque se eu puxar aqui em vez de ele empurrar, olha o que acontece. Aí ela vai ficar desmontada no meio da sua barraca, então somente ele empurra. Eu vou abrir o caminho para ele. Essa barraca, ela já vem aqui ó, com o ilhós para você encaixar na hora de montar, é bem simples. Tem vários métodos, né? Esse aqui é um bem prático. A segunda vareta, gente, tem aqui ó, nessa barraca tem uma argolinha, algumas é, duas fitinhas para você dar um laço e essa segunda vai passar, você escolhe, por cima ou por baixo, tanto faz. Você pode inclusive passar as duas varetas ali dentro, não tem problema, não vai fazer tanta diferença. Essa, mas pelo menos uma tem que passar. E a mesma coisa com o ilhós de cá, dá uma empurradinha aí, encaixada. Eu, particularmente, já montei barracas e gus de cinco ou seis lugares sozinho, mas é bem mais difícil, porque você tem que esticar uma vareta depois a outra. Em dupla, em casal, é sempre mais fácil. Como que você vai fazer? Você vai posicionar lá dentro do ilhós bem apertadinho e bem esticado para ele não soltar. Certo? Igual a gente fez e você viu a gente fazendo. Agora, tem dois truques. Você vai pisar com um dos pés nessa fitinha que fica aqui no canto. Cuidado para não estragar qualquer coisa, que às vezes tem peças de plástico e tal. Mas dá uma pisadinha, certo? Eu vou pisar aqui com o meu pé de cá para vocês poderem ver. Segura nessa ponta onde entra a varetinha e conta um, dois, três, vai. Aí os dois empurram a barraca e acontece a mágica. A maioria esmagadora das barracas e glu, você simplesmente vai colocar agora os specks e o sobreteto. A nossa tem uma vareta a mais que estica essa parte aqui, tá? Que é bem legal essa opção, fica bem esticadinha e evita inclusive condensação. Mas a maioria das barracas e glu não tem e a gente vai colocá-la agora. E ela é tão simples quanto as duas principais, né? É só colocar aqui nessa lateral. Um empurra e o outro abre caminho. Essa aqui, ela é um pouco mais complicada do que a outra, porque você tem que ir meio que já entortando ela para ela não danificar nada, né? É, não ter risco de perfurar, né? Isso. Vai esticando lá e pronto, aqui já saiu. Eu vou colocar aqui dentro do ilhóis e o Manara coloca aqui lá. Dica extra na hora de comprar a sua barraca e glu. Olha que vantagem é você ter uma barraca autoportante, que a maioria das glus são. Ah, não gostei desse lugar. Então eu vou tirar ela daqui e vou colocar a entrada aqui para essa vista maravilhosa. Ah, não, eu vou levar para lá. Manara, vamos voltar aqui, não. Vamos deixar assim. Estava melhor da forma inicial, então é aqui mesmo, né? Então o bom das barracas e glu é que elas são autoportantes. Normalmente tem um bom espaço interno, né? Barracas técnicas nem sempre são espaçosas, né? E essa daqui tem um espaço bem bom para um casal. Agora vamos para a parte de colocar os specks que tem um segredinho muito importante, principalmente em regiões de chuva e vento. Esse aqui é um speck de uma espessura mais grossa. Algumas barracas são uns specks um pouco mais finos. Esse aqui é de uma melhor qualidade. Mas speck você vai colocar da seguinte forma. Algumas barracas como essa tem essa parte aqui, né? Essa fita por onde você vai colocar o speck. Outras é através de algum ilhós, né? Nesse caso aqui é por aqui mesmo. E o que você tem que atentar na hora de colocar o speck? Nunca colocar ele na vertical, porque dessa forma, se o vento vier forte, ele consegue arrastar, abrir o speck dentro da terra. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar ele na diagonal e sempre contra a direção da barraca. Então a gente vai colocar ele aqui na diagonal. E sempre apertar bem fundo para ele não ficar girando. Porque, por exemplo, numa ventania, se ele girar, a fita pode de alguma forma sair por aqui. Tá vendo? Então nunca deixe ele solto. Aperte até o fim. E assim você vai repetir o processo nos quatro cantos da barraca. Para que ela fique sempre na diagonal e ela fique tracionada para dentro. A Monara mostrou qual é a posição do speck. Mas tem outra coisa muito importante. Muitas vezes a barraca é impermeável, como essa daqui, mas as pessoas descobrem no meio da noite que está chovendo lá dentro. Por quê? Isso chama-se condensação. É normal ter condensação dentro da barraca, porque tem muita umidade, ela condensa na barraca e escorre até você. Como evitar dessa condensação escorrer em você? Você vai esticar ela da melhor forma que você conseguir. Porque quanto mais esticada, mais a água vai escorrer para fora. Como eu faço isso? Está com o speck do lado de lá. Certo? Agora eu vou, ao invés de colocar essa daqui, eu vou ao contrário daquela lá, vou esticar e aí colocar o speck. E vice-versa, quando a Monara colocar de lá, eu venho daqui e estico. Vamos lá, deixa eu colocar aqui primeiro, que é o contrário do que ela já colocou. Então tem uma sequência para colocar. Ó, a barraca estava assim. Eu vou esticar aqui e você vai ver aí dentro, provavelmente, que esticou o tecido, coloquei. Agora ali, coloca lá primeiro, Monara. Vou colocar de cá. Vou puxar ela também, para ela ficar esticada tanto lateralmente, tá? Quanto diagonalmente. E sempre colocando na diagonal o speck contra a direção da barraca. Prontinho. Pronto, colocou de lá, eu vou colocar aqui. E também vou acabar de puxar. E aí sim, vou colocar o meu speck no chão. Dessa forma, ela está esticada ao máximo em todas as direções. E no caso desse modelo específico... Tem uma a mais. Tem uma a mais, né? Juntamente com aquela vareta extra, né? E a mesma coisa, ele vai puxar de lá e eu vou puxar de cá. Pronto. E agora, vocês viram que os primeiros specks foram colocados na diagonal nessa direção, de X, né? Esse aqui a gente vai colocar um contra o outro. Então eu vou colocar na diagonal desta forma. E assim ela fica bem firme, bem esticada. Aqui a gente queria, deixou aberto, porque a gente queria que você visse a dinâmica que acontece na parte de baixo aqui, para você ver como ela estica. Mas o ideal é você sempre montar a sua barraca fechada. Pelo menos o mosquiteiro. Porque enquanto a gente está gravando aqui e mostrando para vocês, algum inseto pode ter entrado, alguma coisa pode ter entrado. Então a dica para vocês é manter fechada. Eu já vou fechar a minha agora. Eu não deixei por isso, porque eu queria que vocês vissem lá dentro. E para finalizar a barraca, agora apenas a cobertura, o sobreteto, né? A primeira coisa, peraí, para de mexer para não fazer barulho. A primeira coisa é identificar no sobreteto qual é a frente, qual é a traseira. Nesse caso é muito fácil, porque tem zíper. Observe também se está do avesso ou não. É, exatamente. Se você colocar do avesso, pode atrapalhar tudo. O zíper está de lá, então o zíper é na frente. Essa aqui é a parte de trás. Essa barraca é legal, porque ela vem com os ganchinhos. Provavelmente isso vai acontecer com você também. E aqui vem um ilhózinho para você passar o ganchinho. Colocando todos os ganchinhos, ela já vai ficar bem esticada. Se você tiver feito o trabalho de especar da forma correta a parte de baixo, a de cima vai praticamente se esticar sozinha. Ah, Lilo, mas está muito frouxo isso aqui. Como é que você... Calma, que essa barraca especificamente tem avanço. E algumas tem mesmo. Então, a gente vai agora pegar os especs sobressalentes. Daqui a pouco a gente vai usar. Tem dois aqui, por quê? São dois. Aí, aqui tem dois lugares, né? Você vai colocar no de fora, que senão você fecha a porta da barraca. É, observa que a parte de cima aqui, ó, é uma coisa e o de fora aqui é outra coisa. Sempre eu acompanho aonde eu quero esticar. Como é meio na diagonal, eu vou colocar esse na diagonal e o outro ali. A sorte é que aqui o terreno é bem mole e tem lugar... Bem macio, é fácil para a gente poder montar. Não acabou. Vamos para a parte de trás. Duas dicas aqui. Nunca empreste seus especs, porque eles não voltarão. E tome muito cuidado com eles, porque eles sempre desaparecem. Tem um monstrinho que engole especs. Mas faz parte. É, e se você perder um deles, algum canto vai ficar sem esticar. E aí pode molhar todo o seu equipamento. Nesse caso, ó, o sobre teto aqui está encostando, né? Acaba encostando aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui essa parte, que já vem com a cordinha aqui da minha barraca. E ele tem esse esticador. Mano, ela chega bem de pertinho para eu mostrar como é que funciona isso aqui. Ó, deixa eu puxar tudo, senão as pessoas não vão entender. Geralmente você vai encontrar a sua barraca assim, ó, tá? Se você puxar esse de cima aqui, ó, e tentar colocar, olha o que vai acontecer. Não fica preso, tá? É o de baixo. É o último de baixo. Próximo ao nó, né? Próximo ao nó aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó. Vou puxar bastante, porque eu não tenho muito espaço aqui para esticar e eu não gosto muito de cordinha solta por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou esticar o máximo aqui. Vou colocar o meu speck. E vou colocar. Agora, isso aqui é bom porque você pode regular o tamanho. Se você tiver mais espaço, menos espaço, você regula. Por exemplo, ah, ficou muito esticado. Vou afrouxar. Não, ficou muito frouxo. Aí eu vou puxar aqui e vou esticar do jeito que eu quero. Bem esticadinho, ó. Então, é simples assim de montar uma barraca iglu, mas a desmontagem também tem que levar algumas coisas em consideração, tá? Sempre que você for desmontar a sua barraca, você vai desmontar e guardar ela com os zíperes fechados, você vai sempre dar uma limpeza nas suas varetas, nos specks, que são os que ficam mais sujos, né, enterrados no chão, na lona da barraca, sempre guardar ela limpinha, sem bicho, sem nada por dentro, né, porque às vezes você acaba deixando alguma coisa passar. Então, mantenha a higiene da barraca, mantenha ela fechada e na parte das varetas, quando for tirar, mesmo processo, não pode puxar a vareta, porque senão ela vai desmontar lá dentro e vai ser mais difícil. Então, sempre empurrar até para sair. Exatamente. Essas são as dicas primordiais em relação à montagem e desmontagem da barraca iglu e nunca guarde ela molhada, senão vai mofar e você vai perder tudo, tá bom? Se você gostou aí, aproveita aí, ó, já dá um like, vamos ajudar a gente, um vídeo bem legal, compartilha. A sua missão nesse vídeo é mandar esse conteúdo para alguma pessoa ou algum grupo que tenha a ver com aventura, sobrevivência, acampamento, o que for. Manda lá para ajudar a compartilhar essa informação, porque muita gente não sabe de alguns detalhes que estão aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu chegar para o lado de cá da Monara aqui, para a gente deixar uma forma de você se inscrever ali em cima aqui, ó. Um vídeo muito bacana para você ir assistindo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo. Tchau!